É o canalha É papo De orgasmo 23 centímetros é o nome da emoção Viaja aí ó Lucas, para a clopinha Vem brincar com o nego doce 23 centímetros te pego hoje a noite Vou fazer de um jeito que tu vai esquecer teu ex Fique tembetei, tu vai querer mais uma vez Tô fraca, posei Tô fraca, posei Apaga a luz Que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Ebraça, abraça, abraça Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Paz, leva, foda, foda Vou fazer de um jeito que tu esquece ser teu ex Pique, TBT, tu vai querer mais uma vez Canalha, vocês estão olhando contigo Eu esqueço do meu ex, que homem tão fraca Bota tudo na sabote da safada 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 Vinte e três centímetros é o nome da emoção Viaja aí, ó Vem brincar com o nego doce Vinte e três centímetros te pego hoje à noite Vou fazer de um jeito que tu vai esquecer teu uso Fique tempo e tento, vai querer mais uma vez Tô freca, gostei Tô freca, gostei Apaga a luz Que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Em braça, limpa em braça, em braça, em braça Apaga a luz que eu vou botar, que eu vou botar Que eu vou botar, que eu vou botar, que eu vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar Que eu vou botar mais uma vez Que eu vou botar mais uma vez Alternativa Internet É o que? Fala comigo, vai Canalha, posei sonete contigo Eu esqueço do meu ex Tiorin, tô fraca Bota tudo nessa bonde dessa farda 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 Vem praça, vem praça, vem praça, vem praça Toma desgraçada sua fada Toma, toma desgraçada sua fada Toma, 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 toma Bota tudo nessa bonde dessa farda Bota tudo nessa bonde dessa farda Bota tudo nessa bonde dessa farda Então possa, vai Apaga a luz É o canalha É o canalha É o bloquinho do Tik Tok no seu paredão Em braço, em braço, em braço É o canalha Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Ficou a lábio falso, tu continua sentando Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Ficou a lábio falso, tu continua sentando Sentando, 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 sentando Em braço, em braço, em braço, em braço lash setsando Tu continua sentando Sentando Adelson Pagodão Ai, se ela grita no canalha naquele bicho Ai, ela gosta do bandido mal, do bandido mal Para de bandido safado, bigodinho canalha Tatuagem no pescoço com cara de tralha Desse jeito que elas gostam putaria e aventura Desse jeito que elas gostam putaria e aventura Tá com os medivêntura, tá com os medivêntura Ela tá postei, tá postei, tá no pano, tá no pano Tá postei de viatura, tá postei de viatura Tá postei de viatura, vibraça, vibraça Ela tá, 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 tá postei, tá postei Alô, Gerson Barber, Felipe do Empurgo Só de freio, só de freio, só de freio de viatura Alô, Gerson Barber Tiago é demais, caro no favela, o mais valioso Viaja aí, ó Descarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu preciso uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando merda na internet Se inscreve, eu te pego, eu tiro na testa Ele te, ele te trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Vem pra, se inscreve, se inscreve Vai trepando, vai trepando, vai trepando Alô, Gerson F É o dia, cara, vai solta naquele vídeo Trepa, 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 trepa Algembro, algembro Luz da gravação Isso Vitor Cedente Agnaldo no paredão Equipe som Gabriel Cedente Pedro Sampaio Vê como ficou esse bagulho aqui no pagodão, ó Mata a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma foque Mata a mãozinha na parede que eu te deixo a parte Pede com maldade, toma foque A favelinha toda assim, vai, 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 vai Ei, gente, paredão, embraça, 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 embraça Alô, Muta, a minha atualização Pagode tá louco Pagode, paga, 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 paga Alô, Muta, paga, 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 paga Bota a mãozinha na parede, vai Bota a mãozinha na parede, vai empinar com vontade que eu vou te deixar forte Bota a mãozinha na parede, vai empinar com vontade que eu vou te deixar forte Bota a mãozinha na parede, vai empinar com vontade que eu vou te botar, vou botar Bota, 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 bota Na sequência na botação, com o rabo pro alto botando pressão Nessa sequência na botação, 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 botação Embrasa, 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 embrasa Na sequência na botação, 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 botação Bota no pessoal, na sequência na botação, 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 botação Empira a puta, mulheres, empira a puta, vai, vai, vai Joga pro barinhão, joga, joga pro barinhão Serpista, rupa, serpista de bota Ficou 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 na laca Ó o Jemma, deixa aí, deixa aí Deixa a voz, que eu tenho a sonha Ah, parceira Adeço, um pagodão Dá aquela onda Ai, 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 ai Ua, 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 ua E Braça! E Braça! E Braça! Naquele pique é o canalha pervendo tudo no seu verão! Pervendo tudo no seu verão! 7 ! 7! 7! Scar! 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 Que não é gravação! Xavossa gravações! Como já gravação? Sete, sete, sete É o canalha naquele pique mais pra frente Me dá sua carteira que hoje eu vou te dar trabalho A minha firma tá fichando pra caralho Mas tem uma condição, a gestão é inteligente Passa no gerente pra poder sentar por frente Passa no gerente pra poder sentar por frente Passa no gerente pra poder sentar por trás Passa no gerente pra poder sentar por frente Passa no gerente pra poder sentar por trás Passa no gerente pra poder sentar por frente Me dá sua carteira que hoje eu vou te dar trabalho Olha o tempo Ela é a preta mais gostosa da favela Pegou visão, deu cura que eu dou rolando com ela Viaja aí, ó Ela é a preta mais gostosa da favela Até o coroa, quem dá rola é com ela Pretinha gostosa, cabelão e do bundão Pretinha gostosa, cabelão Vai, vai, vai É só ser, não fala não preta, vai, vai Active, DakS Declaration рассказывado É só ser, não fala não preta Vai, vai, vai Outras cópias, снимando aí velha Ah! Isso! Aqui ele vi aqui O que é o SPARK Lopinho! Ela é gostosa, bonita e gulosa O homem só na deep side-side Ela é gostosa, bonita e gulosa O homem só na deep side-side Ela quer pirocada na frente É! Quer pirocada na frente Quer pirocada no frente Brás, 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 brás Ela quer piroca Ela quer piroca Ela quer piroca Quer pirocada, quer pirocada, quer pirocada, quer pirocada, quer pirocada, quer pirocada 53 centímetros é o nome da emoção, tá viciada no meu sets né Tá viciada no meu sexo, né de bocadão A trança minha é diferente, nós vai f*** esse chafadão Tá viciada no meu sexo, né de bocadão Minha trança é diferente, nós vai f*** esse chafadão Mala xerequi era o maridão, mala xerequi era o maridão Mala xerequi é uma maridão, mala xerequi era o maridão Ela tem uma tatuagem, vem na testa da Pepeca Vem romper minha tatuagem, vem na testa da Pepeca Vem romper minha tatuagem, vem romper minha tatuagem Adeus um pagodão! Vem romper minha tatuagem, vem romper minha tatuagem Isso! Paragulho ficou quente, foi veio mais pra frente mesmo Aí! Alors... Temhh... Tem cama sair? Ela senti Tepyripiri? Ela senti Teira já? Ela senti Ai, ai! Ela senti Kira na?! Trapa na? Essa novinha tá longe, ela quer fazer hoje Essa novinha tá louca de bala, ela quer fazer hoje Ela quer sentar no pau, 24 horas por dia Ela quer sentar no pau, 24 horas por dia Dois caracalho por cima da pica, mas só pôo, safadinha Dois caracalho por cima da pica, mas só pôo, safadinha Dois caracalho por cima da pica, mas só pôo, safadinha Dois perecora por cima da frica De braça, praça e praça Dois perecora, dois perecora Dois perecora, dist, dist, dist Diz perecora, dafeita Dois perecora, dafeita De noite é de um jeito De dia é de outro De noite é de um jeito De dia é de outro Ela é bipolar Dupla personalidade Ela é bíbala, dupla personalidade Ela senta, ela senta, senta Ela senta, senta, senta Em braça, em braça, em braça E eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto Que cheirinho de sexo, que cheirinho de maconha Que cheirinho de sexo, que cheirinho de maconha Blogueirinha, danadinha, vou te fazer um enquete Você quer fumar maconha, você quer o match Eu quero fumar maconha, eu quero ver se mete Eu quero fumar maconha, eu quero ver se mete Eu quero fumar maconha, eu quero ver se mete Eu quero fumar maconha, eu quero ver se mete Tá ligado naquele pica, alô Alisson! É assim com produções É o canalha Prepare, prepare Piriri, piriri, piriri Alguém ligou pra mim Piriri, piriri, piriri Alguém ligou pra mim Sou eu bola de fogo, o calor tá te matar Mas sei lá nem eu sou da farra De uma moto eu vou lançar Vai me enterrar na ria Vai me enterrar na ria Não, não Tô ficando a toladinha Tô ficando a toladinha Calma calma Alguém ligou pra mim Sou eu, o canalha, o calor tá te matando Mas sei lá no Santa Parra, que uma moda eu vou lançar Vai me encerrar na neia? Vai me encerrar na neia? Tô ficando a dolazinha Tô ficando a dolazinha Tô ficando a dolazinha Calma com a racetinha Tô ficando a dolazinha Tô ficando a dolazinha Tô ficando a dolazinha Calma, calma, bucetinha Tô ficando a dolazinha 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 É o canalha Isso, aquele pique só no tombozão Geral, geral Quer dançar, quer dançar O canalha vai ensinar Quer dançar, quer dançar O canalha vai ensinar Vou botar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então, Martel 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 Martela 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 Tô mandando um beijinho Tá loirinho pra vovó Só não posso esquecer da minha guia Vai, vai Bagatá, bagatá, bagatá – minha aguinha – bagatá е mine guiña – bagatá – bagatá Bapp ducapone – p turbun capone Aqui é um cavalo de três perna compadre Bagatá, bagatá – minha aguinha Curuja gravaanou Isso Essa aqui ao desafio pro paredão Desafio novo do paredão ó Pra dançar Creu tem que ter disposição Pra dançar Creu tem que ter habilidade Vou te falar que ela não é mole não Vou te contar, são cinco, na primeira, na primeira Creu Creu Dá dois Creu 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 Dá três, em brasa, em brasa, em brasa Creu 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 Prepara pra velocidade Que só quem aguenta que é casca de bala Vai Creu 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 Vai ensinar, quer dançar, quer dançar, granalha vai ensinar Vou botar você na mão, vou mostrar que eu sou te grau Vou te dar muita pressão, então martela Martela, 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 tchecatela Martela, tchecatela, martela, tchecatela Martela, tchecatela, martela, tchecatela No barulho, vai, vai, vai Martela, tchecatela, martela, tchecatela Martela, checa a dor, Martela, checa a dor, Martela, checa a dor, Fisca! Música de fundo da gravação! É o canalha! É o canalha! É o canalha! É o canalha! É o canalha!